Tire os seus olhos dos meus E não quero me apaixonar Fico em mim uma vez E deixou desse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Nenhuma mulher Não olha assim Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim 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 Não olha assim